Olá minha gente de Tucuruí região, vamos começar então nosso TJ Regional edição da noite e olha só os destaques. Governador assina convênio para asfalto e mercado para novo repartimento. Queimadas urbanas deixam o corpo de bombeiros em alerta. Recuperado em Tucuruí, caminhão roubado em Abaitetuba. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Com o tempo seco na região norte, começaram a registrar os focos de queimadas na área urbana da cidade. O Corpo de Bombeiros divulga número de telefone alternativo para atendimento. Olá a todos que nos acompanham, eu converso agora com o Sargento Anjos pelo 8º Grupamento de Bombeiros Militar. Olá, ontem recebemos um vídeo em que uma moradora reclama das condições em relação à fumaça aqui em um bairro no município de Tucuruí. Possivelmente no bairro da Nova Tucuruí. E nós estamos no Corpo de Bombeiros exatamente para falar sobre esse assunto em relação à questão de focos de fogo, de queimadas aqui na nossa região. Sargento, até o momento a guarnição tem atendido bastante ocorrência nesse sentido? Bom, com relação ao atendimento, nós não temos atendido devido a nossa comunicação. Está com defeito, está com problemas técnicos. Nosso 193 já há mais de dois meses que não funciona. Já entramos em contato com o pessoal da Oi, da companhia da Oi. Eles vieram, verificaram, mas volta de novo a ter problemas. Então, nós pedimos à população que resista os nossos novos números, que são os funcionais ou o fixo, que são os números Código 994, 9117, 7277, 9117, 7217, 7235, aliás, 9117, 7235. Esse é o funcional. E o nosso outro número, que é o fixo, que é o Código 94, 3787, 1088, 3787, 1088. Esses números, eles estão funcionando. Porém, a pessoa que irá ligar tem que ter crédito. Esse não é o número igual a 913, que pode ligar à vontade. Então, nesse momento, são os números disponibilizados para atendimento aqui à população e já a partir desses números alternativos. Tem sido grande o número de chamadas nesse momento que a gente percebe que a seca está, a estiagem, muito grande? Não tem sido grande o número de chamadas porque a população ainda não tem, em sua maioria, esses números. Então, por conta da nossa comunicação que está, podemos dizer, falha, não estamos tendo as solicitações do público com relação a isso. Para quem nos acompanha, Sargento, qual a orientação, no caso, em relação a esse momento que a gente passa, que é um momento em que o clima está muito seco, a vegetação seca, qual a orientação para quem pretende colocar, mesmo que seja um fogo num quintal de uma casa, para queimar ali um determinado entulho, o Corpo de Bombeiro Militar orienta de que maneira para que isso não fuja do controle e não cause transtornos, no caso, para os vizinhos, para os moradores de um determinado bairro? Bom, de qualquer forma, a limpeza, ela deve ser... A pessoa, ela quer efetuar a limpeza no ambiente onde reside. Mas, de qualquer forma, vai colocar fogo, vai incomodar, mesmo que pequeno que seja o fogo, mas vai incomodar. Fumaça, ela se alasta e incomoda o vizinho. Então, o que eu aconselho? Não queimar. Não deve efetuar a queimada. É isso. Muito obrigado. Aqui é o Sargento Anjos, do 8º Grupamento de Bombeiro Militar, trazendo para a gente essas informações importantes sobre esses cuidados em relação à questão de focos de queimada e destacando a dificuldade técnica, nesse momento, através do número 193. E, mais uma vez, a gente deixa aqui no rodapé os números alternativos para você que precise contar, fazer contato, no caso, com o Corpo de Bombeiro aqui no município de Itucruí. Seja para atender esse tipo de ocorrência ou para qualquer outro tipo de socorro, né, Sargento? É, os números são disponibilizados para qualquer outro tipo de solicitação. Tanto faz a emergência, como incêndio, resgate, ou outra situação de animais também. Tem pessoas que nos solicitam para pegar alguns animais. Tanto cobra como cachorro, que às vezes cai em algum local de difícil acesso e nos digam. Grupo Tático da Polícia Militar localiza e recupera em Itucruí caminhão que havia sido roubado em Abaitetuba. Bom, nesse momento eu converso com a Polícia Militar, através do Tenente Júnior, segundo Tenente da Polícia Militar, para falar da recuperação de um caminhão roubado no município de Abaitetuba e que durante a madrugada o Grupo Tático da Polícia Militar localizou no município de Itucruí. Tenente, mais um brilhante trabalho realizado pela Polícia Militar. Justamente, Kleber, quem ganha com isso é a sociedade, né? Recebemos a informação da Polícia Militar de Abaitetuba que um caminhão que foi roubado lá teria sido vendido aqui para Itucruí. Então, de posse dessas informações, nosso GTO, Grupamento Tático Operacional, fizeram as incursões e conseguiram encontrar esse caminhão numa serraria aqui na Transcametá, aqui em Itucruí. Então, conseguimos fazer a recuperação. O cidadão que estava na posse desse caminhão, ele informou que não sabia que esse caminhão era roubado, inclusive teria dado um veículo dele na negociação, mas, infelizmente, ele vai ficar nesse prejuízo por enquanto, porque tiveram que ser apresentado na delegacia tanto o caminhão quanto esse cidadão para esclarecimentos para a Polícia Civil. E a gente espera, realmente, que se ele tivesse sido vítima, que a gente também consiga recuperar esse carro dele que foi colocado nessa negociação, Kleber. Certo. O veículo, então, teria sido roubado lá no município de Abaitetuba. Justamente. Foi roubado no município de Abaitetuba, tem uns cinco dias, e a gente conseguiu informações que estariam aqui em Itucruí e se constatou, através do trabalho brilhante do GTO, conseguiu confirmar e recuperar esse caminhão para devolver para o cidadão de bem que tinha comprado. Agora, Tenente, a gente teve, inclusive, acesso, tivemos acesso nas últimas 24 horas a um vídeo em que algumas pessoas parecem brigando ali próximo à área de embarque das voadeiras no cais da cidade. A Polícia Militar atendeu essa ocorrência? Teve conhecimento? Kleber, para falar a verdade, não foi registrado aqui na Polícia Militar essa ocorrência, mas a gente orienta a população que, quando vê esse tipo de briga, de conflito, que nos ligue para que a Polícia Militar possa atender antes que aconteça um mal pior. Então, a gente realmente teve conhecimento desse vídeo, mas não fomos chamados para atender a ocorrência. Volto a repetir, ligue para a Polícia Militar para que a gente possa resolver a situação, Kleber. Perfeitamente. Bom, aqui no Quartel da Polícia Militar, a gente observa um trabalho que é fundamental para a questão de qualidade na formação de novos militares. O prédio escola, nesse momento, passa por reforma. Recentemente, houve a assinatura de um convênio junto à Polícia Militar e à Prefeitura de Tucuruí. E os trabalhos seguem por aqui firmes para ser concluída a obra, tenente. Justamente. E quem ganha com isso, Kleber, é a sociedade tucuruiense, porque a gente percebe que, com um ambiente adequado para a formação desses novos alunos, que ano que vem deve estar ingressando aqui já nas ruas para estar trabalhando, a gente consegue dar uma melhor qualidade no ensino, uma melhor formação, que vai culminar lá na ponta da lança, lá quando for atender uma ocorrência, possa dar ao cidadão o atendimento que ele merece, com qualidade, com eficiência e com segurança, Kleber. Esse convênio que foi assinado com a Prefeitura de Tucuruí, com a presença do prefeito, com a presença do nosso comandante-geral, há alguns meses atrás, se concretizando agora, através do início dessas obras que iniciaram ontem, e a gente prevê aí uns três meses para estar finalizando, para que a gente possa estar recebendo esses novos alunos para uma boa formação, Kleber. Perfeito. Mais algum ponto a destacar nas últimas 24 horas? Não. A priori, graças a Deus, os índices de criminalidade aqui em Tucuruí têm reduzido, através de várias viaturas nas ruas, uma intensificação no policiamento, e a gente espera continuar nessa batida, para que a gente possa reduzir cada vez mais esses índices, contando sempre aí com o planejamento estratégico do nosso comandante de policiamento regional 4, Coronel Dumont, que é operacionalizado aqui no batalhão pelo Coronel Jonildo, e a gente agradece sempre a nossa tropa, que é a que está diariamente nas ruas, combatendo a criminalidade e trazendo bons resultados, tanto para a Polícia Militar quanto para a sociedade. O doutor Renato Teixeira, defensor público, fala sobre os avanços alcançados na segunda reunião para discutir a regularização das casas das vilas da Eletronorte. Bom, e nesse momento eu converso com o doutor Renato Teixeira, ele é defensor público, para falar das impressões da Defensoria Pública sobre a segunda reunião que aconteceu com a Associação das Vilas e também com representantes da Eletronorte, deputados, a Prefeitura, enfim, diversos atores na pauta para discutir a questão da regularização das casas da vila. A impressão é muito positiva, porque nessa oportunidade a gente conseguiu obter a manifestação da Secretaria de Patrimônio da União, no sentido de que tem interesse em receber essa área para proceder à regularização fundiária das casas que são situadas lá nas vilas residenciais da Eletronorte, aqui em Tucuruí, o que é muito satisfatório, porque com a SPU participando, nós vamos poder fazer através da REURB-S, que é a regularização urbana social, em que pode ser feita doação para aquelas pessoas que têm uma renda familiar inferior a 5 salários mínimos, e também a REURB-E, que é a regularização urbana específica para aquelas pessoas que não se encaixam nesse critério de renda, que têm uma renda superior. Então, dessa forma, a gente vai conseguir obter esse resultado. E ficou definido que, na data de hoje, a SPU, essa Secretaria de Patrimônio da União, iria enviar à Eletronorte esse pedido, essa manifestação de que quer essa área para proceder a essa regularização. Já a Eletronorte, ela ficou responsável de imediatamente encaminhar o departamento jurídico, para que o departamento jurídico dê o seu parecer, e após, encamine para aquelas instâncias superiores, deliberativas, em que se vai decidir acerca da entrega dessa área para a União. É a devolução, portanto, da área para a União, para que a Secretaria de Patrimônio da União possa fazer a regularização fundiária. E também, nessa reunião, a gente teve a manifestação também do município, no sentido de que quer contribuir com esse processo, cedendo servidores para fazer o que for necessário para se concretizar esse objetivo, bem como também no núcleo integrado de projetos e pesquisa do Instituto Federal do Pará, que também vão dar esse apoio técnico, já que vai ser necessário fazer georreferenciamento, fazer memoriar descritivos, planilhas e tudo mais, para que, ao final, a gente consiga regularizar essas casas junto aos cartórios, fazendo com que cada uma dessas casas tenha uma matrícula individualizada no cartório de registro de imóveis, fazendo com que, com essa titularização, a pessoa possa efetivamente ser a proprietária daquele imóvel. Então, tudo está caminhando de maneira satisfatória, mas a gente sabe que, pela complexidade da questão, não são coisas que se resolvem do dia para a noite. É necessário que nós sigamos os trâmites legais necessários para que tudo seja feito da maneira legal, da maneira correta. O doutor Renato também esclareceu os passos que deverão ser tomados a partir desta segunda reunião. Nós já estamos em contato com o próprio município, com a associação dos moradores da Vila Permanente, para que nós possamos iniciar o cadastro e com a supervisão da SPU, o cadastro social e econômico desses moradores. Tudo que puder ser feito para antecipar, para quando chegar mais ou menos ali em outubro, quando a gente espera já a definição da Eletrobaixo, tudo que puder ser antecipado, a gente vai buscar antecipar, para ver se consegue regularizar isso até esse ano. Já que ano que vem é o ano eleitoral, e existem algumas vedações na lei para alguns processos, por exemplo, de entrega de casas, esse tipo de coisa. Então, a gente está correndo para que justamente possamos fazer esse procedimento e findar o procedimento até o final do ano. Só que, claro, depende de uma série de circunstâncias, mas, com certeza, há um empenho não só da Defensoria Pública, mas do Ministério Público, do NIP, da SPU, do Município, da Associação, da Câmara dos Deputados, para que a gente possa alcançar esse resultado dentro desse prazo que seria o satisfatório. O governador Helder Barbalho visita o novo repartimento para assinar ordem de serviço de pavimentação de cerca de 5 quilômetros e construção do mercado municipal. A cerimônia aconteceu na Avenida Brasil Centro de Novo Repartimento e reuniu diversas autoridades do município e da região do Lago de Tucuruí e também centenas de moradores. Seu Joaquim Veiga é morador de novo repartimento desde 1971 e fala sobre a alegria de saber que grande parte do município será asfaltado. É muito importante a vinda do governo do estado aqui, o Eade Barbalho, numa visita não a passeio, não a turismo, mas uma visita de trazer investimento para o nosso município. Como nós estamos sabendo que ele irá assinar a ordem de serviço para o asfalto e também irá assinar a ordem da construção do mercado e da feira, que é um patrimônio ainda do tempo que a Eletronorte construía para os expropriados e que hoje vai ser contemplado através de uma emenda, de uma ordem de serviço do governo do estado que vai beneficiar a nossa população no repartimento. Ele destaca que isso irá melhorar a qualidade de vida da população, assim como irá aquecer a economia local. Com certeza vai alavancar o município para melhorar a situação, não só dos ferrantes, mas dos que participam ali. Para o senhor é uma alegria muito grande estar vivenciando esse momento. É uma alegria muito grande quando uma obra que a Eletronorte construiu através da nossa luta do expropriado, hoje vai ser revitalizada, vai ser reconstruída com melhores condições, porque na época a Eletronorte construiu, ela talvez não pensasse no crescimento, no avanço, no desenvolvimento, até que o Vila Areia chegasse a uma cidade como hoje é uma cidade. Então é uma alegria muito imensa para nós que lutamos pela construção de repartimento, o novo breu, já com o da Itupiranga, a nova Ipichuna. Então isso foi a conquista nossa da Eletronorte e hoje o governo do estado está contemplando uma dessas obras aqui, que é a feira com o mercado, com destinação de verba para construir um novo mercado, uma nova feira, para que traga melhores condições para os repartimentenses. O prefeito de novo repartimento, Valdir Lemes, agradeceu a vinda e as boas novas trazidas pelo governador, mas cobrou medidas urgentes com relação à bacia, que na verdade é um esgoto a céu aberto. Veja bem, é um reclame da população há anos, devido a essa situação aqui que foi criada, não foi a bacia que veio para cá, foram os moradores que se instalaram em torno e hoje sofre muito. É um problema social que nós precisamos resolver. E graças a Deus o governador compreendeu essa situação e vai estar tomando a decisão de assumir a transferência dessa bacia daqui. O senhor se sente muito feliz hoje também pelos investimentos? Tranquilo, são tantos outros investimentos, tantos aqueles que ele assinou o convênio, que é do asfalto, do mercado, quanto também outras demandas que estão aí para serem atendidas em uma segunda etapa. O governador Eldemar Vale veio pessoalmente ao município de novo repartimento assinar a ordem de serviço da pavimentação asfáltica, bem como a construção do mercado municipal. Ele falou da importância desses investimentos para o município. No dia em que estamos iniciando as obras do programa Asfalto Portão do Pará, tirando o povo da lama, da poeira, levando infraestrutura para os bairros, para os distritos, para as comunidades da cidade, também fortalecendo o abastecimento através das obras da nova feira e mercado municipal, reafirmando o compromisso do apoio para a construção de pontes na área rural do município, para as estradas vicinais, também o fortalecimento para que a economia da cidade possa gerar emprego e gerar renda. A preocupação para que nós possamos fazer em repartimento a cidade melhor de se viver e que gere oportunidade para a nossa população. Essa passagem é com o prefeito Waldir Lemes. Fundamental que nós estejamos unidos. É momento de união, é momento de construção e darmos as mãos para fazer com que repartimento seja uma cidade cada vez melhor. Vamos ao Boletim Oficial do Covid-19. Boletim Oficial Epidemiológico Dito Curuí do dia 19 de agosto. 6.960 testes rápidos negativos, 135 descartados, 7.339 recuperados, 538 monitorados, 3.051 altas, 268 óbitos e total confirmados 7.721. Assim nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, é claro, pelo carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã. Uma Paulinha Sá, se Deus assim nos permitiu. Até lá. Legenda Adriana Zanotto